Taça agora é massa, taça agora é massa, pô Aí mano velho fantástico, aí mano puto aqui, daquele jeitão, MC Salomão A pedido mano ninja, o mano 762, a tropa do Tudo Neutro vai pra cima Rapaziada quebrada laje, rapaziada quebrada o taço, pra cima Rapaziada quebrada o conquista, aham, aquele jeitão Tá Tudo Neutro escrito, olha o que eu vou te falar A pedido não é tudo neutro, a gente vai neutralizar, quebrada Assiste o São João, já é um urusso, vai ficar tudo neutro Esse, 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 esse é o dois, pega o bebê Lá no escuro vermelho, velho fantasma que falou, um mano, um budogue também Mano ninja, tá com a gente, quebrada na laje, é só mente de 100 São os moleque, é pureza, eu não deixo pra depois É os criados, tudo neutro, vamos junto, mano 762 Salomão mandando essa, olha só que eu mando assim Tamo junto aí, GT, GT paim, aí, tamo junto, aquele pique Aquele pique, aquele jeito, tá ligado? Joguro sua, fica tudo neutro Yeah, tá ligado? No Ceará é assim É tudo neutro, tem de menor e o team TR, piloto de fuga e o lourinho TT e o neguinho Mas tem O PV, o fiel tá de lá O team é nó, bota a bala pra voar Mano, o budogue que mandou E aí, mano, o budogue mandou vários a cá Tá ligado? É os criados, tudo neutro Minha nozão, oi, fechadão e é bala no escuro vermelho Todo dia Eu tô de um beco Oi, nossa guerra é com os pilantra, pilantrados com o vermelho Tá ligado, né? Aí, mano, velho fantasma Pega a visão nessa aqui, ó Todo dia eu tô com o fantasma Tá quebrada da loja e tô de lá Odeio o comando O dog é o mano E tem pente de cem Aí, mano, ninja Mano, sete, meia, dois E se brotar no taço, eu tô de lá Na conquista o menor tá de acabo Odeio o comando Tô com o mano É só progresso e lata de cem Esse, 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 esse Esse é o dois Pento também É gente inteligente, é nova era Tamo junto de menor Menotinho Com o cal Mandando pro TT, PV e pro fiel MC Salomão Aí, neguinho Lourinho, terrorista Tá ligado, né? De segunda a sexta Eu ando pesado Sábado e domingo Broto, escassa, álcool Tô com o véio fantasma Lourinho, terrorista Mano, o bulldog tá lá O sete, meia, dois Já cá Lourinho, terrorista Tô com o menorzão TR, piloto de fuga Avistei, neguinho, um cocão TT e o PV Fiel e o Tinho De menor que tá de lá Eu tô de lá do Ceará Tá ligado, né, tropa? Quebrada, sítio São João Conexão é uma só Jango no sul Vai ficar tudo neutro Se não for neutro A gente neutraliza Tá ligado? Pega a visão nessa daqui E é que eu separei meu meia dois Pai nos alemão hoje Mano, vai fantasma que Deus agar Mano, o bulldog falou para o mano ninja Que é hoje Vai ficar, é tudo neutro, Ceará Então vem, então vem Muita bala no trem E os alemão tá mal Se ele brota na quebrada da laje Vai ganhar só metal Então vem Muita bala no trem E os cor rosa tá mal Se ele brota lá no taço Vai entrar é no metal E vem trocar com o de menor Tá de AK Vem trocar que o menor Tinho tá de AK TR piloto de fuga Cocon Junior tá de lá Florim terrorista Oi o neguinho de AK O TT e o PV O Fiel que tá de lá Tamo junto mano, o bulldog Aí mano ninja Vem trocar com o mano 762 tá de AK Vem trocar que o mano velho Fantasão de AK Essa é a tropa do tudo neutro Que domina Ceará Se tu não for é tudo neutro A gente vai neutralizar Tá ligado tamo junto Essa foi a parede desse Salomão Rapaz é o jogo do sul Vai ficar tudo neutro Valeu é tropa Aí mano velho fantasma Aí mano bulldog Eu sou fortão Aí mano ninja